Me acompanha aqui, por favor, me acompanha aqui, 5h19, não tem problema de ter demonstrado os nossos companheiros que vão, como convidados, dar entrevista aqui a esse programa. O que é que você quer? Eu apresento a esse distinto público pela primeira vez na história da televisão, você viu, Pana? Checo. Você hoje chorou aqui na TV Atalada. É mentira, rapaz, eu vi o Fabinho te perturbando hoje. Eu recebi vídeo, você chorando. Que vídeo? Você chorando no momento em que... No momento em que você deu... O que é que você quer, rapaz? Tem um especialista de segurança pública aí, eu peço um diagnóstico da sua insensibilidade para o apresentador. Então, o X, checo no momento em que deu um beijo... Pana aí, deixa de mentira, rapaz. Onde foi o beijo mesmo? Onde foi? Nenhum lugar, vai falar. Na testa de Zezé de Camargo, aqui no corredor. Vai falar. E parecia que não ia parar. E o que era? Era um bonequinho elétrico? Ele chorou, rapaz, hoje na TV Atalada. Daqui a pouquinho mais detalhes. Você calma. Isso aqui é como uma novela. Daqui a pouquinho mais detalhes. Mais um capítulo. Daqui a pouquinho. O meu querido Fabrício, tudo aí? Tudo bom. Fabrício Ribeiro, Lucas. Sim, senhor. Perfeitamente. Lucas do Instituto de Defesa. Fabrício Ribeiro, um especialista em segurança pública. Exato. Os senhores estarão daqui a pouco, daqui a pouco são 5h20, quer dizer, daqui a mais quase 4h, né? Fazendo a palestra, proferindo a palestra na Carepó. A Carepó é a Academia de Polícia Civil do Estado de São Egipto. E nós temos uma preocupação muito grande, porque esse é um programa de muitas matérias policiais, mas não é policialesco e nem vai ser, enquanto estiver apresentando e enquanto a TV continua assinando a TV Atalaia. Pergunto a você, Fabrício, por que tanta violência? Por que banalizaram tanta violência? Isso é justamente o que nós vamos tentar abordar nessa palestra hoje, a partir das 19h, na Carepó. E, essencialmente, em essência, o que nós temos são políticas de segurança pública fracassadas, tomadas muito mais com base em ideologia do que em aspectos técnicos, e cujos resultados vêm sendo insistentemente negligenciados por aqueles que deveriam avaliá-los. Se aplica fórmulas que não produzem resultado e, em vez de se alterar essas fórmulas, se as aplica de novo, esperando que elas produzam resultados diferentes. E isso, evidentemente, não acontece e se repete esse ciclo sucessivamente, até que nós tenhamos esse quadro, tenhamos chegado a esse quadro de caos na segurança pública, chegando aos 60 mil homicídios no Brasil, este do último anuário divulgado, relativo ao ano de 2016. E, dentre essas políticas, talvez o erro mais grosseiro seja a insistência em políticas de desarmamento da população, como se isso fosse política de segurança pública, deixando o resto de lado, se insistindo nessas políticas como única diretriz nacional, sem combater a arma que verdadeiramente ameaça a sociedade, que é a arma que está em mãos dos criminosos. Olha, Fabrício, eu vou começar com o Lucas daqui a pouco. Eu me lembro muito bem que, quando começaram as discussões em torno do Estatuto do Desarmamento, eu fui convidado para um debate no IFES, na época era a Escola Técnica Federal de Sergipe, com um advogado, um advogado da área de direitos humanos da OAB de Sergipe. E eu me posicionei contra o Estatuto. Exatamente porque isso o Estatuto ainda não estava agilhando. Havia uma discussão. Por quê? Eu dizia já naquela época que esse desarmamento seria a prática apenas e tão somente de desarmar a população que estava armada, mas a população que não era bandida, a população que não estava entre os marinais, mesmo porque até entre essa população haveria muita gente que para receber o dinheiro da SSP, nesse ou naquele estado, entregaria a própria arma, mas que os bandidos não entregariam as suas armas. Exatamente. Qual é a sua avaliação sobre esse Estatuto? A avaliação é rigorosamente essa. Foi uma lei que teve um impacto muito grande sobre o cidadão ordeiro, sobre o chamado cidadão de bem, aquele indivíduo que cumpre a lei. É um indivíduo para quem, quando ter arma é permitido, ele tem acesso à arma. Se vem uma lei e proíbe o acesso à arma, ele deixa de ter essa arma porque ele não viola as leis. O criminoso não. O criminoso já vive praticando crimes. Ele já se dedica a atividades criminosas que são até muito mais graves do que o mero contato com a arma de fogo. Então, essa legislação para esse criminoso, alguém que já está dedicado à prática criminosa, foi rigorosamente inócuo, não produziu nenhum efeito. Nós temos hoje, nas diversas matérias, principalmente na situação do Rio de Janeiro, um retrato muito fiel disso, como os criminosos estão abastecidos de tudo que quiserem. Inclusive fuzis. Exatamente, armas que não circulam entre a sociedade brasileira, jamais circularam, são proibidas ao cidadão comum, mas que estão abastecendo livremente esses criminosos através do tráfico internacional. Exatamente. Para a população aldeira, ter o porte legal de arma, a rigores, a requisitos, a atestes, aliás. E por que quem não faz isso, tem o porte ilegal da arma? E quem está com o porte ilegal não vai entregar a arma assim. Eu estou errado, Lucas, bom dia. O Matagro do Cê. É mais do que certo. O Instituto Defesa Ataque é este ponto específico em relação à segurança pública, que é a defesa do direito de acesso às armas. E o senhor falou muito bem que quando a gente propôs, a gente não, né? Quando propuseram o Estatuto do Desarmamento, a gente já sabia o resultado que teria. Sempre que legislações restritivas a armas foram aplicadas, o que a gente teve foi um aumento de crimes violentos. Isso não é um privilégio nosso no Brasil. Já havia acontecido na Inglaterra, em estados dentro dos Estados Unidos, onde restringiram as armas. O resultado é sempre o mesmo. Quem perde é o cidadão. Perfeito. Mas também não vamos banalizar a compra da arma, né? O acesso à arma como existe em boa parte nos Estados Unidos. Quando você compra arma até na mercearia, você compra duas, três, quatro, cinco armas. Ou é esse o caminho? Não, essa proposta não é factível hoje no Brasil, né? Pensar dessa forma. O que a gente tem hoje de mais próximo de se concretizar é dentro do Congresso, na Câmara dos Deputados especificamente, é o projeto de lei 3722, de autoria do deputado Rogério Peninha, de Santa Catarina. Isso, isso. E o que ele propõe, na verdade, é que o cidadão que cumpra requisitos que não são poucos, leia-se que você tem que comprovar a ocupação lícita, você não pode ter antecedentes criminais, tem que comprovar que você sabe utilizar a arma, você tem que comprovar que você tem capacidade psicológica para utilizar uma arma. O cidadão que cumpre tudo isso, que ele possa ter a posse e o poste de armas dele. Sim. O senhor participaria da bancada da bala? No Congresso? Informalmente, né? Temos, sim, muito contato com alguns parlamentares da chamada bancada da bala, que na verdade foi uma nomenclatura meio que pejorativa colocada nesse grupo que defende o que é o direito da autodefesa do cidadão. Não é o livre armamento. O que está ali sendo defendido é a possibilidade de autodefesa do cidadão. Nós sabemos que os nossos órgãos de segurança pública, infelizmente, não são capazes de nos dar segurança durante todo o tempo, em todo lugar. E quando essa segurança falha, é fundamental que o indivíduo tenha a possibilidade de exercê-la, se proteger. Lucas, a polícia militar no país, ela é mais orientada para exercer um policiamento ostensivo do que preventivo? Teoricamente, é a função da polícia militar mesmo fazer esse policiamento ostensivo, a repressão... Mas é necessário que isso seja preventivo, né? Ocorre que, a gente tratando esse tema específico da arma, independentemente da polícia que a gente tenha, da política de segurança pública que a gente tenha, uma coisa nunca vai mudar. A vítima sempre é a primeira pessoa a chegar na cena do crime, né? Então não faz sentido que se desarme a primeira pessoa que seria possível se acabar com o crime, de impedir aquele crime, né? Exato. Lucas, você é do Paraná e você é de Salvador, na Bahia, né? Eu sou terapolitano. Eu pergunto também o seguinte, aquela política que foi desenvolvida em Nova Iorque, muito famosa, Tolerância Zero, que é título até de um programa aqui, tem muita audiência do meu querido Mareta, é a saída para o país? Em momentos críticos de segurança pública, todos os exemplos mundiais mostram que o caminho é justamente esse, é reforçar a repressão. E reforçar a repressão não significa... Inclusive aos pequenos crimes, né? Exatamente. Isso não significa apenas botar a polícia para prender. É necessário ter uma estruturação que respalde essas prisões. O indivíduo que seja preso cometendo um crime não pode estar solto no dia seguinte. A prisão precisa ser mantida. A audiência de custódia tem atidado? Nada. Tem piorado muito a nossa situação. Tem soltado muita gente, né? Porque o que está acontecendo com a audiência de custódia é que virou um mecanismo de esvaziamento dos presídios. Ela não está sendo utilizada como avaliação da necessidade efetiva de alguém ficar preso. Está sendo usada para tratar a prisão como extrema exceção para que os presídios não fiquem superlotados. Hoje nós temos uma crise enorme no sistema carcerário com déficit de vagas e os governos de um modo geral não priorizam essa área. A ideia de construção de novas vagas em presídios é uma ideia que não pode ser politicamente explorada. O presídio não dá voto. O presídio traz problemas, chama atenção para os problemas daquela localidade. Então, se evita investimentos nessa área. A audiência de custódia está reforçando muito isso que a população diz assim corriqueiramente de que a polícia prende muito e a justiça solta muito? É, o que acontece são duas coisas diferentes. O que acontece de fato e a sensação de alguma coisa. Nesse caso específico, a sensação se alinha com o que acontece de fato, que é impunidade. É um mecanismo que reforça a impunidade, não exatamente o ponto contrário que a gente tinha que tratar, que é efetivamente você punir, ter a certeza da punição, mesmo para os crimes mais menores, como o senhor falou. É, a becaria já dizia que o banheiro dele tem que ter a noção do castigo. Se ele não perceber que vai ser castigado, seria penalizado, se ele entender que vai continuar impune, ele vai matar, ele vai roubar, porque ele acha que é normal, enfim, de pau. Então, pergunto, e as drogas? Em Sergipe, como boa parte do país, eu tenho conversado muito com o secretário de Segurança Pública, ele dizia, em Sergipe, em torno de 85% dos crimes tem drogas no meio. O que vai se fazer? Discriminalizar as drogas? Não vejo como um caminho imediato para se tentar uma redução no quadro de violência. Não há como se acreditar que no dia seguinte a uma suposta legalização das drogas, aquele traficante vai abrir um CNPJ e montar uma banquinha oficial de venda se registrar no governo. Você pode pegar assim três pedrinhas de craque. Pois é, não dá para não se admitir. Três mais três mais três, né? Não dá para não se acreditar que isso vai acontecer. Os exemplos mais recentes que nós temos de legalização, sobretudo aqui no país vizinho nosso, Uruguai, demonstrou que após a legalização da maconha o tráfico aumentou muito, porque sempre vai ter aquele atrativo pelo que é mais forte, pelo que é mais danoso, pelo que é ilegal. Exatamente. Então, não tem como se adotar isso como política de segurança pública e é até um grave erro, porque seria um atestado de falência do Estado. Nós temos hoje uma guerra dos poderes públicos contra as drogas, contra o tráfico de drogas e se admitir a legalização pura e simplesmente porque não há como vencer essa guerra, é um atestado de falência estatal. E é um outro detalhe, não sei se vocês concordam, que é o fato, por exemplo, a Holanda. Você, eu fui a Misterdã, que é uma das capitais mais bonitas do mundo, né? E você vê a droga, mas é uma outra cultura. Sim. É uma outra cultura. Veja que o povo uruguai não assimilou essa evolução. E nós estamos numa situação que não podemos descriminalizar as drogas. Exatamente. Mas, olha, para falar então sobre a palestra de hoje na Acadepal... Bom, hoje na Acadepal, o Instituto de Defesa, ele tem organizado encontros por todo o Brasil, com o objetivo de chamar a atenção das pessoas para o direito de acesso às armas. A gente teve a felicidade de poder contar com o Fabrício no evento aqui hoje na Acadepal, que é um palestrante que domina bastante o assunto, né? E lá a gente vai discutir o que o desarmamento causou até o presente e traçar estratégias. Porque eu não sei se você deve se lembrar, né? No ano de 2005 a gente votou. 60 milhões de pessoas votaram contra o desarmamento no Brasil. Só que ainda assim a gente tem uma das restrições, uma das legislações mais restritivas sobre armas do mundo. Para mim parece muito errado isso. Então, o nosso objetivo com estas palestras em consto de defesa é que a gente organize as pessoas e traça estratégias para saber o que a gente vai fazer a respeito enquanto sociedade, para garantir que o nosso voto seja respeitado e que a gente tenha a chance de se defender quando for preciso. A sua mensagem final sobre segurança pública aqui para nós, Sérgio Banos. Fica o convite aberto a todos que possam comparecer hoje à Acadepal a partir das 19 horas, onde esperamos realmente trazer novos argumentos para essa discussão, trazer uma luz para esse assunto e priorizando aqueles que devem ser os aspectos para pautar essa análise, que são os aspectos técnicos, deixando preconceitos, deixando nossas ideologias afastadas do campo da segurança pública. Não esqueça do meu autógrafo. Muito obrigado, viu? Tratização. Obrigado de coração. Obrigado de coração. Boa tarde. Gilmara, boa tarde para você, Gilmara. Olha só, se tem uma coisa que todo mundo deseja é levar uma vida boa, cheia de saúde, uma vida UP. Para isso, o melhor é fazer UP Vida, o plano que oferece saúde de qualidade para as pessoas. Hoje é a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste, que oferece o Hospital Gabriel Soares e mais três UP Clínicas, unidades equipadas com estrutura no padrão de excelência e diversas especialidades médicas, além de cobertura completa em odontologia em todo o Brasil. Tudo para que você possa levar uma vida feliz, uma vida UP. Ligue 3205-6255 ou acesse upvida.com.br. Porque a UP Vida, você já sabe, né? Faz sempre bem para você. O IAS SP de Sergipe apresentou hoje detalhes da operação que você viu ontem, os primeiros detalhes ao vivo, direto no bairro de Santa Maria. Agora, os detalhes apresentados hoje. Agora. E sobre a operação no bairro de Santa Maria, o delegado de polícia Gilberto Guimarães, que comanda a 9ª DM, fala a respeito desta ação conjunta da polícia. Bom, Marcos, essa ação conjunta foi fruto de investigações que vinham sendo desenvolvidas pela 9ª delegacia há aproximadamente oito meses, juntamente com o COPE, que vinha desenvolvendo um trabalho há cerca de três meses em função de algumas ações que essa mesma quadrilha, que atuava na região do Suvaco da Gata, no Santa Maria, vinha praticando na região de São Cristóvão. Então, eles praticavam roubos a propriedades rurais na região de São Cristóvão. O COPE vinha desenvolvendo uma investigação nesse sentido. E lá no Santa Maria, eles praticavam tráfico de drogas, roubos e homicídios. Em função desse cruzamento das investigações, nós resolvemos nos reunir para desenvolver um trabalho em conjunto. Há cerca de dois meses, nós fizemos nossa primeira ação contra a quadrilha, onde prendemos três integrantes do grupo criminoso que estavam homisiados numa residência no Suvaco da Gata. Durante a incursão, nós saímos com a equipe da nona delegacia. O Alexandre, que era o líder do grupo criminoso, estava na rua. Como ele era foragido, nós demos voz de prisão a ele, ele correu. Subiu o morro, que era a região onde eles ficavam. De cima do morro, eles deflagraram diversos disparos contra a gente. Nós conseguimos localizar três deles dentro de uma casa, onde foi apreendido um revólver e uma pistola 9mm de uso restrito. Os três foram presos. O Lauro Augusto, o Smigel, que tinha fugido com o Alexandre do presídio em 2015, em dezembro de 2015. E mais dois outros, que foi o José Henrique, conhecido como Fininho, cujo avô foi preso ontem, porque era responsável por guardar as armas e droga. O avô dele, de 75 anos, foi preso lá em cima do morro. E o Paulo César Joviliano, que é o Pepeta, que também estava nesse mesmo morro. Eles não reagiram. Nós cercamos a casa, demos voz de prisão. Eles se entregaram e foram presos. Ontem, diversamente do que aconteceu com esses três, que foram presos há três meses, o Alexandre, juntamente com mais dois outros comparsos, integrantes da quadrilha, saíram, como nós sufocamos ele, vindo do fundo do morro para a frente. Prendemos em cima do morro o avô, do José Henrique, e descemos, o que vai dar no Sovaco da Gata e no Conjunto Valadares. No Conjunto Valadares, como eles desceram o morro, correndo, da polícia, eles começaram a invadir algumas residências, fazendo pessoas reféns nessas residências, rendendo com as mesmas armas que foram prendidas aí. Várias pessoas foram ontem ouvidas e relataram essa ocorrência. E, quando nós conseguimos fazer o cerco, nenhuma das casas onde eles conseguiram se omisear e expulsar a família que se encontrava, inclusive um senhor deficiente físico, que estava nessa casa, nós demos voz de prisão. E, diversamente, o que aconteceu da outra vez, quando eles não saíram, nós tivemos que fazer a incursão com o grupo tático da Polícia Militar, o COI, e com o grupo tático da Polícia Civil, a equipe do Complexo de Operações Especiais. Eles reagiram e, infelizmente, vieram a óbito. Graças a Deus, nenhum policial foi atingido. Obrigado, delegado de polícia. Gilberto Rimarães, aqui no Cidade Alerta Sergipe, nesta operação conjunta, no dia de ontem, no bairro de Santa Maria, zona sul da capital sergipana. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Cinco da tarde, mais 38, 38 minutos. Olha, a Defensoria Pública, anote sobre os shoppings Jardins e Rilmar. Atenção, hein? Shoppings Jardins e Rilmar. A Defensoria Pública no Estado, a juíza, perdão, é o meu refluxo. A juíza, mais uma ação civil pública, contra o que considera? Cobrança abusiva, nos estacionamentos dos shoppings Jardins e Jardins. Anote aí, hein? A Defensoria Pública no Estado de Sergipe, a juíza, mais uma ação civil pública, contra o que considera? Cobrança abusiva no estacionamento dos shoppings Jardins e Rilmar. Agora me acompanha aqui, por favor. Você sabe que o Corpo de Bombeiros amanhã... Aliás, do Corpo de Bombeiros, não. Mas os bombeiros militares, eles vão falar daqui a pouquinho, vamos fazer representar daqui a pouquinho, vão promover um rapel amanhã, e você, lá na ponte Barra, na ponte Aracaju Barra, e cada pessoa que for fazer lá, né? Todo o exercício é uma beleza, é uma maravilha. Vai doar 30 reais, 30 contos de reais, que é para ajudar no tratamento contra um câncer de um bombeiro amigo, já estive na casa dele. Um abraço para toda a sua família. Você disse que ia... Mas não vai dar como eu trabalhar, né? É frouxo. É covarde. Eu vou trabalhar, rapaz. E se Zezé de Camargo for? É com você e ele. Aí você vai agarrado nele. Aquele, aquele que você beijou na testa. Que beijou na testa. Que beijou na testa. Sai pra lá. Que você chorou com o autógrafo dele. Se ele for. Oxinha, deixa de olho, rapaz. Você quer saber a verdade? Não, o que vai falar? Eu vinha numa marinete hoje. Eu vinha numa marinete. Tem musiquinha. Tem musiquinha. Que musiquinha é essa? Bota aí que eu quero ouvir. Tem musiquinha? Que musiquinha? Ela disse, não, agora a gente quer a verdade. Existe um caso de amor entre você e de chefe? Sai daí, amor. Apreensão de drogas. A matéria na sua tela agora. A Polícia Militar do Estado do Sergipe, através da companhia Rádio Patrulha, realizou uma grande operação apreendendo cerca de 1.800 comprimidos de droga sintética. A famosa éctase. Uma droga utilizada muito entre os jovens em festa, rev, de música eletrônica. E o Coronel Vivaldi, que é o comandante do CPMC, é quem vai falar para a gente sobre essa apreensão. Olha, uma abordagem realizada ontem pela equipe de Rádio Patrulha, de operações, ele desconfiou da atitude de um rapaz de cerca de 20 a 25 anos de idade, que estava saindo da rodoviária. Nessa abordagem, foi encontrado com ele essa quantidade expressiva de droga sintética, que é o êxtase, que é aqui fazer um parêntese, é uma droga que tem levado muitos jovens à morte, porque ele dá uma reação no organismo que normalmente provoca convulsões e tem levado à morte. Foi apreendido com ele também maconha, não é? Então, esse jovem, ele diz que vinha de Salvador, ele ia comercializar essa droga aqui na nossa capital. A partir daí, ele foi conduzido para ordenar, para as providências da delegacia. Lá, foi identificado esse rapaz, que, inclusive, já tinha passagens por condenação por esse mesmo tipo de crime há dois anos atrás. É uma demonstração clara de que a reincidência tem ocorrido com bastante frequência, fazendo com que a polícia sempre esteja prendendo e essas pessoas soltas cometendo novamente o mesmo tipo de crime. Coronel Vivaldo, vamos mudar um pouco de assunto, vamos para a Terra Dura, Santa Maria, onde vocês fizeram a incursão no dia de ontem e o patrulhamento continua? Há mais algum rescaldo a fazer? Olha, a nossa grande preocupação depois daquela bem-sucedida operação que integrou a Polícia Militar e a Polícia Civil é que outras gangues, eles queiram ocupar o espaço daqueles três que terminaram falecendo no confronto. Então, já colocamos desde ontem reforço policial com as equipes da área, inclusive direcionando a Força Nacional. Daremos continuidade, até porque existem ainda investigações na Polícia Civil para que outras pessoas sejam presas nos próximos dias. É isso aí, Gilmar Carvalho, a Polícia trabalha melhor prevenir do que remediar, não é? E agora é trabalhar para evitar o processo sucessório do mundo do crime, que os três que morreram em confronto com a Polícia são conhecidos como chefes de bocas de fumo naquela região e eles faleceram, evidentemente, que eles já devem estar discutindo o processo sucessório, mas a Polícia vai continuar. Não tenho a menor dúvida disso, estaremos lá firmes novamente para que ali a paz reine no mais curto espaço de tempo. Muito obrigado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. De dois homens feios, Douglas Magalhães e Gilmar Carvalho para a mulher bonita. Alô, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Olha, Gilmar, todo mundo já sabe que só a FM Tax oferece mais vantagens, não é não? E agora, então, veja, além da agilidade, excelência no atendimento, veículos de qualidade, segurança, conforto, a comodidade de pedir pelo aplicativo e 30% de desconto no taxímetro, agora, além da bandeira a um 24 horas, o cliente da FM concorre ao sorteio de R$ 3 mil em vale-compras. É isso mesmo, R$ 3 mil em vale-compras. Já pensou? O seu final de ano pode ser sensacional e por conta da FM Tax. Quanto mais corridas você solicitar, mais chances tem de ser sorteado. Não é incrível? Só a FM Tax tem mais vantagens. Assim, acesse facebook.com barra fmradiotax.ru e saiba mais, pois quem compara vai de FM Tax. Telefone em 3214-4466 ou no 99917-4466. FM Tax é com você, Gilmar. Obrigado, Vanessa. Olha o companheiro Marcos Couto. Marcos Couto gravou uma matéria especial para este programa e que eu vou colocar no ar agora. Veja. A violência do Brasil tem crescido. No estado de Sergipe não foge a regra. As pessoas andam temerosas, possuem o seu patrimônio, moto, carro, casa e preferem um seguro porque há uma tranquilidade maior e até porque se resguarda contra a ação criminosa em perda da vida. Recentemente, no bairro Luzia, zona sul de Aracaju, uma senhora estava na porta de casa com o filho quando foi abordada por cinco marginais que anunciaram um assalto. O detalhe, ela não tinha seguro no veículo. E você acompanha relatos desta senhora. Eu estava esperando o meu pai abrir a porta de casa quando vieram quatro meninos na minha direção. Não imaginei que fossem assaltantes porque eram meninos novos e tudo bem arrumadinhos, né? Infelizmente, a gente não imagina isso. E um quinto veio em minha direção e pediu a chave do carro. Eu estranhei porque estava com o telefone na mão. Passa pela cabeça que isso vai acontecer com a gente. Então, eu me assustei também porque meu carro não tem seguro e até hoje não apareceu e a gente fica desesperado, né? Qual a importância do senhor? Nessas horas, toda importância porque pelo menos a gente fica mais, pelo menos, mais tranquilo, né? Infelizmente, nós ainda estamos com um índice bem considerável de roubo de motocicletas e veículos, né? Então, querendo nós, as pessoas têm que ter uma consciência que é um bem móvel que ele pode ser facilmente subtraído tanto por furto ou roubo. O roubo é mais difícil evitar, a não ser que você evite determinados locais, né? Parar no carro, evitar algumas coisas, isso diminui a chance, né? Do sucesso de uma ação criminosa. E quem possui seguro? O seguro é uma questão pessoal de cada... É uma questão de consumidor, né? Aí é... A polícia não pode opinar. Agora, o que contribui o seguro é que quem tem um seguro no automóvel, ele, em virtude de não ter um prejuízo futuro, né? Evitar, então, talvez evite uma reação ou alguma coisa desse tipo por parte da vítima. Você lembra que no início da reportagem falamos com uma mulher que estava aflita por ter perdido seu patrimônio para os bandidos? É, em menos de 24 horas ela pediu ajuda à polícia e também à imprensa. O carro dela foi recuperado 24 horas após. Ela também relata a alegria e a satisfação de reencontrar o seu patrimônio e faz um alerta. Com a ajuda primeiro de Deus, né? Que resolve tudo e depois também de vocês da reportagem da polícia todo mundo mobilizado que se sensibiliza, né? Em ajudar a gente a reencontrar os nossos bens graças a Deus. Muito feliz. E você chamava a atenção que seu carro não tinha seguro. Não, mas vou agora pagar o ano todo já. Vale a pena ter o seguro. Vale a pena ter seguro sim, com certeza. Pelos índices que nós vemos o número de roubo de veículos cresceu muito em Sergipe e a recuperação ainda continua abaixo da média nacional. Então nós temos aí menos de 50% dos veículos que são roubados eles são reencontrados e derrubidos aos seus donos. Então foi muita sorte mesmo para ela ter conseguido reaver seu veículo. E qual a recomendação para as pessoas que ainda não possuem seguro? Bom, nós recomendamos sempre procurar um corretor de seguros que ele vai verificar quais são as necessidades do cliente e indicar qual é a seguradora que mais viável para ele fazer essa contratação de seguro. Nós achamos que é importantíssimo hoje em dia com a criminalidade que tem hoje campeando no Estado que as pessoas façam seguro. Hoje o seguro é muito barato se você comparar você paga 3 a 4 5 reais por dia para ter o seu bem segurado e às vezes são coisas assim que vocês perdem um bem de uma hora para a outra podendo ter ele segurado. Uma senhora que estava na delegacia e que preferiu não ter o seu nome revelado e teve o seu carro ônix tomado de assalto na última segunda-feira também falou com a nossa equipe e relatou a importância de ter um seguro de automóvel. Ah, com certeza na situação que a gente está hoje em dia todo mundo está completamente vulnerável a ser assaltado a ser roubado em qualquer lugar em qualquer situação e fui roubada às 7 horas da noite com pessoas passando na rua então, enfim tem o seguro. Nem todas as pessoas conseguem recuperar o seu patrimônio na mesma rapidez que aquela senhora que conversamos há pouco. O rapaz que mora no município de Barra dos Coqueiros teria ido levar a namorada no município de Aracaju ali próximo à orla de Atalaia quando foi surpreendido por bandidos que anunciaram um assalto e levaram para a motocicleta dele até hoje a moto não foi encontrada mas ele relata como foi o momento difícil vivido por ele diante dos bandidos. Eu estava entre Atalaia e a Coroa do Meio nas pedras por volta da hora de sete e meia assim que eu estava saindo apareceu dois meliantes de moto ambos de bermuda com uma camisa preta um estava de capacete o outro estava sem já puxou a arma em direção a mim pediu que eu saísse em direção às pedras pediu a chave o capacete mandou eu deitar no chão pegou minha carteira e meu celular assim que eles saíram montaram na moto foram ligar e infelizmente o alarme tocou e eles retornaram quando eles se retornaram pediram para ficar no joelho e quase que tiram minha vida um foi em direção às pedras para ver se encontrava o alarme e o outro ficou me ameaçando aí um encontrou e retornou não deixei depois a gente se livra dele deixei e vamos embora está chamando muita atenção é perigoso andar hoje em dia e a importância de você andar com um seguro da moto é bem importante porque o seguro vai suprir no caso devolver o dinheiro no valor da tabela FIP atualizado melhor do que você ficar sem moto porque hoje eu estou de transporte público e a moto era para tudo era meu transporte se a pessoa puder manter um seguro não importa o valor porque 12 mil para 50 reais eu não sei se abaixo da ESA eles devolvem o dinheiro integramente e você vai ter seu bem restituído de forma monetária especialistas em segurança pública e até a própria polícia orienta em um momento crítico de ação criminosa não reagir enquanto isso já é tempo de você adquirir um seguro de proteção residencial ou de automóvel ou qualquer um outro seguro que possa lhe dar uma certa garantia e segurança também quando o fato acontece a notícia aparece com a imagem de Augusto Beca Miro e Ribeiro e apoio de Alan McLaren Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe Olha morreu Herbert Herbert enteado da vice-prefeita de Laranjeiras filho do atual secretário de esposa de lazer de Laranjeiras Herbert tinha 30 anos de idade mais uma vítima da criminalidade no início da semana numa noite no início da semana ele na rótula de Laranjeiras ele foi abordado por indivíduos que atiraram nele e o alvejaram na cabeça ele foi levado às pressas para o hospital de urgência foi sedado e não teve condição sequer de passar por uma cirurgia porque o seu corpo não reagiu esses dias todos Herbert não está mais entre nós a vice-prefeita ela gravou um áudio a poucos instantes com muita emoção esse áudio você vai ouvir daqui a pouco no Cidade Alerta Sergipe eu volto em um minuto Música